Se ver no outro, se ver no outro, oi 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 Novo, oi oi, caralho Novo, ovo, ovo Hoje eu vou comer, essa bagulha, a gente rosa Nego se toca, se cê é o lobo, então sai da sua toga Tem, filho, cê me acompanha, foda-lhe do que ele assumiu o berol Já que eu comecei a rimar, vou matar dois coelhos em uma cajada da soca Se eu me mad into porte, se eu sair da toca, pode ter certeza que você logo morre Chega na cara, levada Olha só que eu tô te acabando, acabando, passarraçando o seu sangue, eu tô pisando Moleque convencido, você só tá acabando com seu próprio escravizo Aqui eu te tiro, com certeza de menino, acabo com dois, porque aqui não são amigos Não somos amigos, inimigos, é preguiça, ele acaba com o meu proviso Mas eu acabo com vocês, né? Já que esse é o jogo, amigo, você não foi amigo Hoje eu acabo com o Kael, que é só roxinho bonito Roxinho bonito e muita rima boa, eu tô te amassando Realmente você vai matar com o meu proviso, mas pelo visto vai morrer tentando Essa aqui é a verdade, faça, você sabe que cê é de graça Porque hoje é debaixo do gado, tô te batendo aqui nessa praça 3, 2, 1, e vá! Mano, agora eu falo que você não sabe nadar nessa porta É, quer matar na praça, mas você não vem do ponto Pode vir com ataque, então, uma punchline que eu bate vocês dois E pra vocês é só mais baixo Vai, então bate que eu tô esperando você fazer acontecer Gostinho bonito, muito talento, gostoso e muito prazer Isso tem só você, aqui na disciplina Eu vou pra freguês, onde eu sou patocina Você é gostoso, você não é MC Gostoso eu só nem sou Minha mulher falou pra mim Esse cara é fato, não vai se fuder Olha pro pretinho, eu sou muito mais gostoso que você Ai, ai, ai Vocês entenderam qual é desse cara? Depois daqui eu vou escolher a mãe Sua mulher falou que cê é gostoso Tá vestindo, mas sobra pra mãe Então eu acho que essa batalha vai mudar Pra ser mais capaz Sua mãe contra sua mina Vão batalhar pra ver que ele te mente mais Acabou nele, acabou nele, acabou nele 3, 2 Sabe que agora você nem nos ouve tem Se a mãe dele tá vestindo, ela que tá campeã Olha que eu chego agora, ela tá levada Ela que é pra lá, que é bonito, passa a raça pra casa Aê, 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 aê Geral, geral, bate pra batalha Jurados, votem quem é mais gostoso, certo? Por favor Vamos lá em 3, 2, 1 E o cara, pode ser mais chujubas Quem é mais gostoso, o jurado, o senhor é o que mais gostoso O Rafael, tudo bem, tudo bem DJ Xabola Tudo no seu nome, papai Vem, 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 que eu vou levantar em vocês Vem, 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 que eu vou pra cima Vem, 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 vem Tudo nunca vai ter vagas, no Padreá A Tô falando que esse cara aqui é um mago sozinho Sinceramente, já acabaram de mitipatir E por isso que você é um MC Voltaram nele e depois de lá pra casa Vocês vão voltar pra mim Na verdade não vou não Cê sabe que eu tenho a solução Mando pra mim ser um arrombado Não falei que eu sou gostoso Que falou foi ele Vamos pro jurado 3, 2, 1, viva! Quem falou foi o final, então vou declarar Como fala que é mais gostoso, isso é o que quer dar Olha só, teu ataque, você é parecido também Se você é gostoso, eu sou tão velho Vamos debaixo fudido, eu falei que ele era gostoso E você ficar nesse sentido, outro estilo Sinceramente, vocês são iludidos Mas gostosa sou eu, e quem tem algo contra isso? Eu tenho, eu tenho Quem tem algo contra isso, eu sou sagaz Gostosa, você é o caralho, a minha mulher bem mais Ela é gostosa, ela é gostosa, ela é sequela Olha pra isso, você não dá nem metade dela Ai 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 Oh, oh, oh Mas a nossa ela não ama de quem é mais gostoso Então pode crer Então chama ela pra virimar por você Mano, na verdade sabe e vai entender Galarico nada, quem puxa isso foi você Mano, se liga no papo que agora eu chego Eu vou acabar porque esse é o enredo Você é bonita, você é mesmo Mas tem que provar que você não vai ter a resposta Vou provar o que? Que você não consegue nem desenvolver Primeiramente Oh, oh, oh Eu não dou a metade dela Eu dou os outros Olha o tamanho do meu bumbu E com certeza é puloso Claro que você vai apoiar Ai, eu juro que eu deixei passar o momento Olha o tamanho do bumbu Tamanho, né? Documento Oh, oh, oh Esse caralho tá com ela Com o pacu de talarico Tem vareta pra careca Oh, oh, oh Ai, mano de nossa senhora Vem! Vem! 3, 2, 1, e lá Mas sim, papo de talarico Só pra começar Que eu não sou seu amigo Vamos pra ela E pra provar Que é o TG's Miscando mais minha piroca do japonês Vem! 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 Sério Dos livros de história Daqui a 10 anos Vai ter essa batalha Vai ter! Quem foi o mais gostoso da batalha bronze? Quem foi? Vem! Vem! Que jogou esse aqui agora? Jurados! Quem é o grande gostoso da batalha? Em 3, 2, 1 Mística e Kael os mais gostosos Aê, aê! Mas não acabou! Mas não acabou! Mas não acabou! Agora é o X1 Quem vem pro X1? Tá 2x0 Vocês só precisam ganhar um round Certo? Mano, o Dream começa! DJ Chapoló! Aê, o bagulho de verdade, hein? Joga na bomba aqui, ó! Can Veg'sônia Chuta que pariu! Bate o carro no Dril! Chuta que pariu! Bate o carro no Drilo! Chuta que pariu! Bate o carro no Drilo! E você quer drive no Drilo! O ou o ou o, plais! A mão pra cima, a mão pra cima, 3, 2, 1, e lá! Aê, yeah, de novo, vizinho, 3, 2, 1, e, yeah, yeah, yeah Vem o Caio com o Papude falando que é mais gostoso Só que sinceramente você tá ligado, você é alcalistoso Você é tão gostoso, sou verdadeiro Gostoso sou eu que tá namorando, você tá solteiro Por isso essa rima é falha, namorando eu agrado uma Eu solteiro eu agrado várias Pelo que você não entendeu, faça ficar tranquilo, hein? Só pra compensar você que puxou um agulho de gostoso contra mim Fazer o que? Você é criança de várias? Foi mal Só que sinceramente vou te bater porque agora você é um animal Só que você agora é um demente Eu sou homem fiel com uma, uma é o suficiente Claro que você é fiel, mas uma parada eu vou tá explicando Amigo, não preciso ser fiel, se eu nem tô namorando É sério que você não entendeu, por isso sabe que você tá ligado Realmente você falou de gostoso, pelo visto tá querendo trair sua mulher Agora você vai te fuder Pô, eu não vou te trair, mas se for pra trair vai ser com você Eu juro que ele nunca foi o MC Bota no cara mais gostoso e eles votaram pra mim Aí, namorado Olha o jeito desse cara paquera Mano, até o fim Ficou o tempo todo me atacando Tudo isso só pra dar em cima de mim Aí, namorado, namorado, namorado Relaxa, ó Só pra condensar, eu vou te empatar Por isso que agora eu tô lá na bola Negou, eu não sou difícil E você quer dar cefala Eu sou difícil Tá de marola, já que você negou Agora dá em cima e se você der em cima eu vou te dar um fora Esse cara é fraco Agora você é semelha Se você não quer, amiguinho Já tem quem quer Aí, aí Vocês ouviram muito bem ele falando que é trair que ele me quer Já que agora você vai dar um fora Vou dar um roda com a sua mulher Ó, ó Fazendo por isso que agora, mano, vocês sabem ter repór Se fizer o dia, eu vou deixar a sua jacaré na lagoa Bate bala com a batalha, bate bala com a batalha 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 Cara, na moral Eu amo batalha de MC Batalha de MC vai pra uns caminhos Como chegamos aqui Tá ligado? Jujubas Em 3, 2, 1 3 votos para a Adri Talvez por isso, eu acho que ele estava achando aqui Ó, vocês decidem se fica, se continua Como é que vai, como é que vem Ah, mas eu vendo, eu tô nem aí, pô Não é que eu, sei lá Agora eu identifico aqui o réu A médica falou, ah, é só pra ganhar um round, deixa que eu vou Eu ouvi ela falar que esse trio é ontário Chapola Batalhas pesadíssimas Mais pesadas ainda Pesadas, pesadas, pesadas Essa Mais pesada ainda Não, é Chapola, só bota o beat se gerar, levanta a mão, mano É o assunto do TJ O TJ não bota o beat se gerar, vou levantar a mão, tá ligado? Sente a vibe aí, sente a vibe aí, as vibrações Tapou Ó, duas opções, igual você vai escolher Tu vai morrer ou vai baixar Ele vai matar ou vai morrer Ele vai fumar, o pista, igual você escolher Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar O primeiro o outro Os dois 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 Crista de três Os dois Oito Me chique a cruel, abre onda a cena Posso jogar sujo, hoje dá problema Tá falando que suja, hoje dá problema Tá falando que suja, né? A mulher, você só prefere ela Prefere o amigo, então a qualquer momento Você pode trair ela, canalha Tente nada, eu vou ganhar batalha Você é fraca, eu não tô porrada Tente nada, pode crer, eu prefiro E meu amigo, eu só não prefiro você E quem disse que eu te quero Bota um dia ou me engana E você tem nota zero Sinceramente, vem, fica com a sua mina Porque eu tô solteira E vários tão dando em cima Pelo que eu entendi, você só namorado ou vacinal Você gosta de homens gigantes Pelo que eu percebi, é minha amagração É isso que acontece? Para de vacilação Você gosta de pau grande, olha o tamanho do negrão Pelo que eu vou me casar Isso na favela sai com o pescoço cortado Sinceramente, você não é meu namorado Você é pequeno, mas a conta do recado É óbvio que ele tá contando o recado porque você é incompetente Pelo que eu sabe, pela que a ciência diz Sete mil sentidos é o suficiente Só sete, só sete Só sete, só sete Olha pra cara do vagabundo Faz um sexo, um sexo Bate palma, bate palma, bate palma Que baixaria, hein, bicho Mano, com essa estrutura, estrutura Que baixaria Que baixaria, bicho É a dupla da baixaria Esquece Júju, me acha E... Três Três Dois Um Três votos para a lista e quatro Lá Três 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 Três